Bom, a palavra abre comigo, que sou, acho que, a mulher da mesa, talvez, se a gente chegar a essa conclusão, depois do nosso café filosófico, porque é justamente esse o tema. E queria agradecer a presença. Pelo que eu ouvi, desde as duas da tarde, tinha muita gente aqui para conseguir estar sentado aqui perto, não é isso? E ter lugar. E acho que está lotado aqui, e abriu a sala do telão. Então, muito obrigada. A gente fica feliz com essa repercussão e com o tema, que a gente também está contente de debater e de partilhar. O debate. Enfim, falando em debate, esse é o assunto, porque a Papyrus tem essa série Papyrus Debates, e me chamou para fazer um livro com a temática do feminino. Falou, como é que você quer fazer isso? Quer escrever sozinha? Quer chamar alguém? Enfim, depois de muita conversa, se chegou ao contardo, e eu ousei convidar um homem para discutir esse assunto. E ele ousou aceitar. Então, foi assim que começou a história. Como é que foi esse aceito? Não, para mim não foi uma dificuldade, até porque não sei muito bem o que é um homem, nem o que é uma mulher. Então... A gente abre o livro com isso. Spoilers. Justamente... A gente está retomando aqui a abertura. Porque essa... Justamente o livro começa com isso, mas não vamos reconstruir o livro. Me interessa mais compartilhar um pouco com vocês, e nos interessa mais compartilhar com vocês um pouco os temas que debatemos, aqueles sobre os quais concordamos e aqueles sobre os quais houve algumas diferenças que podem ser perfeitamente interessantes. O livro foi, aliás, construído assim, inicialmente com seis horas de conversa, que foram desgravadas e depois que circularam entre nós, cada um reescrevendo, corrigindo, ou recolocando perguntas para o outro. Ele é uma fala, né? Ele é uma longa conversação, ele é um real debate, que começou por uma palavra falada e depois foi na palavra escrita. E um falava assim, você fez isso por quê? O que você quis dizer? O que você quis dizer? E a editora também ajudou muito, né? Foi um trabalho fino de edição, marcando, e foi assim que se transformou. Mas o nosso debate começou exatamente sobre isso. Com isso, a nossa conversa da tarde inicial começou exatamente sobre a questão de gênero. É interessante falar disso um pouco hoje. É uma das razões... Tem outras, e certamente vamos mencioná-las. Tem uma série de razões que fazem que esse livro me pareceu, e certamente pareceu também a Maria, um livro urgente. Porque... Ah, porque fazia muito tempo que eu não escutava uma tamanha quantidade de besteiras coisas na praça pública articuladas com um tom de sabedoria ou de autoridade, sem nenhuma referência minimamente científica aceitável. Então, isso é, antes de mais nada, um pouco irritante. Mas... A gente vai... Vou colocar aqui um exemplo prático, ok? Já vamos começar com uma leve provocação, já que a gente está na área da filosofia, certo? A gente pode... Então, assim, um bispo diz o seguinte, filha minha não pode estudar muito porque não pode ser cabeça. Porque, para o casamento funcionar, tem que ter o cabeça da relação. Então, assim, todos os termos, exatamente todos os termos desse tipo de anunciado, a gente colocar em questão. A gente... A gente está buscando, talvez, fazer um debate entre dois sujeitos. Só para retomar ainda na nossa... Não é um cabeça. Não sei se vocês estão percebendo que a gente está falando enquanto duas pessoas, dois sujeitos, que vivem aqui, cidadãos, que têm um trabalho que é muito semelhante. A gente fala e escuta a partir da psicanálise. Então, são dois psicanalistas e viventes, seres falantes, que também a gente escreve, produz, dá aula, enfim. É desse lugar que a gente fala. Então, a nossa parceria, ela... Não faz sentido nela existir um cabeça ou não, uma liderança ou não. E, assim, por que todas as parcerias não poderiam ser dessa maneira? É um pouco essa... Eu fico à toa, Anitta. Eu não consigo pensar de outra maneira que haveria uma regra. Por que a gente não poderia, todas as pessoas, não só dois, mas três, vinte, ousariam sonhar oito bilhões de seres que poderiam compartilhar territórios, espaços, riquezas, e produzir seu espaço, sua liberdade? Então, esse tipo de discurso... Aí você fala como? É. O caso... Eu acho perfeitamente normal que todo mundo fale de homens e mulheres, porque é uma maneira de se entender, de circular, é uma espécie de tácito entendimento social. Mas ele é justamente tácito porque é profundamente ideológico. Nós sabemos que... Só para começar pela ciência, por exemplo, que seja tanto do ponto de vista genético quanto do ponto de vista endócrino ou caramba que seja, homem e mulher são polos ideais, praticamente, da diferença sexual. A coisa é extremamente mais complexa. Por sorte, hoje a gente entende um pouquinho mais do que 40 ou 50 anos atrás. Digo um pouquinho mais, porque 40 ou 50 anos atrás... Não sei se vocês sabem, acho que sabem, porque hoje se faz... Mesmo as pessoas mais afastadas desse campo sabem disso, porque hoje se fazem até séries de televisão sobre isso. Mas, por exemplo, cada vez que havia um caso do que se chama intersexo, ou seja, de um bebê cujo sexo aparente não era muito simples de ser decidido, se presumia que o próprio pediatra presente tomasse uma decisão. Esse aqui se parece mais com o quê? Se parece mais com pênis ou com vagina? Pequeno, não dá para ver. Corta ele a cabeça. Então, corta um dos dois. Aliás, a vagina não se corta, mas o pênis era mais fácil. Então, corta e daí a gente... Pelo menos ele não cresce na incerteza. Esse tipo de pensamento destruiu muitas vidas, não uma ou duas. Esse tipo de loucura de pensar que os seres deveriam ser inseridos necessariamente num sistema binário de diferença sexual. E não é para revolucionar o mundo que a gente coloca em causa a questão de gênero hoje. É para combater essa ideologia. É uma ideologia fajuta, vagamente de origem religiosa. A Igreja Católica tem a sua parte de responsabilidade nisso. Mas é uma ideologia. Realmente o nosso saber, tanto psicológico quanto científico, está melhor do que isso. Então... A gente costuma brincar dizendo o seguinte. Se existe uma ideologia de gênero, é a ideologia que supõe que existiriam dois grandes tipos de seres dentro da multiplicidade do planeta, tem duas grandes caixas. Isso é a grande ideologia. E que ela é derivada... O que a gente está dizendo é justamente... A gente abre o livro com esse capítulo. Construção natural ou construção cultural. E o que a gente vai dizer é que até a natureza é uma construção. Que é isso que o Contardo estava colocando aqui. Não existe uma informação DNA, um XY que gera. Então, isso é um tipo único de macho ou fêmea. Nem nos bichos. Bichos sem ser os bichos humanos. Eu acho que, no mínimo, o que a gente deveria dizer é que, se Deus tinha a intenção de criar só homens e mulheres, ele tem um puta problema de recall que deve estar chegando qualquer dia. É isso. Esse é o fim do raciocínio. Por que é ideológico? Porque é só no discurso que isso é verdade. É só no uso das palavras que podem ter a afirmação do gênero e Deus criou o homem e a mulher. Então, é só a partir de uma afirmação criativa dessa, em todos os sentidos, é que a gente tem duas categorias. Assim como preto e branco. E vocês sabem bem aquela história incrível de que a gente não está vendo a mesma cor aqui. Então, o que é púrpura, maravilha, vermelho ou branco? Claro. E a coisa das 20 mil palavras de branco que os esquimós podem ter. Então, enfim, o pouco que existe é uma multiplicidade de seres que a gente organizou historicamente. Aí a gente vai para essa história. Tem uma gênese para fazer uma divisão didática que é muito mais ampla, muito mais complexa do que menino e menina. Porque, dentro disso, ela abarca várias outras divisões. Vou colocar o índice aqui e a gente já desenvolve. Mas, assim, homem, mulher. Racionalidade, razão, emoção. Estão acompanhando, né? Porque o homem pensa, faz engenharia, pode até ler e escrever. Veja que engraçado. O menino nem vai na escola. Enfim, ela sente, ela é emotiva. O homem é mais intelectual. A mulher é mais visceral. A prólea cria o sangue, a barriga. E, claro, o homem é superior, a mulher é inferior e toda a lógica milenar que a gente chama de patriarcal. Então, percebe que a gente está numa ponta do iceberg que vai, na verdade, revelar um binarismo muito estranho. E eu ainda posso juntar mais uma grande categoria, que é o bem e o mal. E aí a gente entra na misoginia, né? Que foi uma pesquisa específica do Contardo que me fez também chamá-lo para essa discussão, que eu acho que é um ponto central para a gente entender a cultura ocidental. Mulher é legal porque é imprevisível, né? A gente tinha previsto de falar... É verdade, é verdade. Mas, enfim, não sei se homem... Por outro lado, o homem é chato porque é previsível. A gente até desenhou. Mas, sim, vamos nessa. Esse é um homem ótimo, gente. Olha só isso. Eu tenho, há um certo tempo, realmente, o centro do meu trabalho, e Maria sabia disso, e certamente foi uma das razões pelas quais ela me convidou estranhamente para ser um homem numa conversa sobre o feminino, afinal de contas, porque vocês sabem que isso contrasta com a teoria do lugar de fala, como é que pode um homem... A gente tem um capítulo sobre isso. A gente não está fugindo do debate, mas daqui a pouco a gente entra. a minha teoria é essa. É que, bom, ela não concorda muito com a primeira parte, mas concorda com a segunda. É que, no fundo, para mim, a questão de matriarcado-patriarcado, inclusive a questão do machismo e o patriarcado, que é muito antigo, tudo isso me parecem questões que podem ser, podem, pelo menos, resolvidas, podem ser resolvidas ao longo de uma luta, vamos dizer, política, social, cultural, sobretudo, e companhia, com uma certa facilidade. Uma vez me aventurei a dizer que tudo isso é fichinha. Ficou puto. Mas, com toda razão... Eu vou repetir, fichinha não. Porque, assim, equiparação salarial, representação política, tudo isso é fichinha, gente. Agora, valentes... Tudo isso é fichinha comparado com o que me parece realmente ao centro da civilização ocidental, que é algo que está e vai muito além do patriarcado, do machismo. A cultura ocidental é profundamente misógina. Então, ela é fundada no ódio pela mulher, no ódio pelo feminino. e é fundada no ódio pelo feminino há mais ou menos 3 mil anos, com algumas variantes. Os últimos 2 mil realmente, como é que posso dizer, aperfeiçoaram a máquina. Mas o ódio pelo feminino, que se explica de uma maneira bastante simples no fundo, e que é que, inclusive, a cultura clássica grego-romana é uma cultura cujo ideal é, fundamentalmente, um ideal de autocontrole, de controle de si. O governo de si. O governo de si mesmo. O governo de si mesmo. O desejo e suas expressões mais imediatas e brutais são extremamente inquietantes. Vocês não estão inventando nada. Existem ditos, padres da igreja, que escreveram centenas de páginas nos dois primeiros séculos depois da morte de Cristo para se perguntar de onde vinham as poluições noturnas. Quem me manda essa merda? Isso era um problema, porque aí eles não conseguiam controlar, não conseguiam nem se dar tapas na cara para se punir daquilo acontecer. Chibatadas. Porque era no sonho. Então, como é que isso acontece? Então, tem uma espécie de... Isso é central. E é central também na filosofia alexandrina, na filosofia grego-romana, antes do cristianismo. Essa ideia do autocontrole como sendo absolutamente central à dignidade humana. E como é que se responde? Como é que essa questão é respondida? De uma maneira simples. O mal não vem de mim. O mal vem... O descontrole, portanto, vem da tentação. E quem representa a tentação é a mulher. A mulher me tenta, ou seja, a mulher me desgoverna. Em aliança com o demônio, não é? Claro. Ela se torna... Porque ela se deixa desgovernar. Então, você vai numa espiral, num jogo de espelho... Pior, ela se torna representante do demônio, realmente. Em Eva, né? Ninguém precisa ir longe. Então, isso é o Gênesis, que foi escrito mais ou menos 2.700 anos atrás. Isso aparece na cultura clássica. Mito de Pandora e companhia. A cultura clássica, não por isso, não deixa mais outros lugares possíveis às mulheres. Porque existem os mitos, os cultos dionisíacos, os mistérios. Existem lugares onde as mulheres podem se expressar. Mas, a partir do primeiro século depois de Cristo, acabou. Aí tem 300, 400 anos em que uma série de neuróticos graves e não tratados por falta de terapeutas, sem dúvidas, que se chamam Paulo de Tarso, Agostinho, Clemente de Alexandria, Tertuliano, tem toda uma série de neuróticos gravíssimos. Uma provocação séria, hein, Contardo? Tudo bem. Mas, escuta, um cara que me diz que odeia seu corpo tem um problema. Hoje em dia, normalmente, se medica. Um cara que diz que a mulher é a porta por onde o mal entra, isto é Tertuliano, normalmente se interna. Quer dizer, não, são realmente uma série de neuróticos graves, Agostinho nem falamos, os quais estabelecem a posição da mulher como sendo a responsável pela tentação e pelo desgoverno. Essa posição é invariável ao longo de dois mil anos. Essa posição leva a que 60 mil mulheres sejam trucidadas e torturadas em plena Renascença. Não é na Idade Média, é na Renascença... No renascimento da razão, da ideia de surgimento da ciência. Então, é muito paradoxal isso. Na cultura ocidental. Então, o ódio da mulher é realmente o centro de nossa cultura. E, sem isso mudar, nós não vamos mudar. Então, não vou nem começar a falar, então, da função nisso do feminismo. Mas, bom... É, que é como nós fechamos até o livro. É o nosso quarto pilar. Mas, só para retomar aqui, por que nós voltamos nessa gênese, nessa vasta história? Porque é nossa, porque ela é fundadora e porque ela está aqui. Então, essa discussão sobre o estupro. Vamos pegar um tema difícil. Mas... Ela provocou, não é mesmo? Mas e a saia que ela estava? Vocês estão ouvindo o tertuliano? Entende? Então, não é... Nós não estamos fazendo uma digressão só, enfim, histórico-estética. É visceral. Nós acreditamos nisso. E várias pessoas reproduzem essa forma de compreender o corpo da mulher como a sede e responsabilidade do mal e da tentação. E também, paradoxalmente, como qualquer fetichização, vou teorizar um pouco aqui, ela seria algo que ultrapassa ela mesma. Então, o corpo da mulher também é o lugar de geração da vida. É um lugar que é imaculado, que vai fundar a Virgem Maria. Então, não é uma curiosidade, é uma necessidade lógica a ideia de Eva e da Virgem. É quase o mesmo sistema lógico. Para que haja essa possibilidade da vida que se dá pelo sexo, e isso é fato, embora... Nós precisamos criar uma ideia muito curiosa, fake news, incrível, surreal, que a concepção foi imaculada. Certo? Então, para deixar a potencialidade da vida e do materno ser possível, logicamente, dentro desse corpo demonizado, ele precisaria sair do território do desejo. Então, quando você começa a observar, pedacinho por pedacinho, vírgula por vírgula, esse grande texto, esse grande livro, você fala, ei, espera um pouco, vamos reconversar tudo isso? Deixa eu ver o que estamos falando mesmo. Porque isso está em apedrejar mulheres e tirar clitóris e, enfim, matar mulheres. Aí nós vamos para o feminicídio, para o abuso. A urgência do livro também tem a ver com isso. Hoje, 2019, a gente gravou um vídeo, enfim, a gente fez uma entrevista, e era um dia que era matéria na Folha, a primeira capa, é que a gente até mostrou uma mulher é agredida a cada quatro minutos. E, assim, isso é estatística. Então, você pode ter certeza. A cada minuto, agora, 24 minutos, 24 mulheres foram agredidas, agora. Então, é uma história inteira, como a gente diz hoje, uma narrativa, uma forma de conceber, uma ideia introjetada, um imaginário partilhado, muito delirante. Me desculpe a palavra, mas é como se a gente tivesse há uns três milênios num delírio coletivo. E aí a gente fala... Vou fazer duas observações. A primeira que é chata, eu sempre repito, a virgindade de Maria não tem nada a ver com a Imaculada Concepção, mas tudo bem. Ah, sim, sim. Vamos detalhar. Vamos por partes. A virgindade de Maria, bom, tudo bem. Isso foi construído no sentido em que, mas a gente volta, sem dúvida, a falar disso, no sentido em que o ideal da mãe teve uma função realmente histórica e progressiva de pedra em cima da sexualidade feminina. Eu sou do desejo feminino. Foi chamada a ocupar essa função. Agora, a Imaculada Concepção é o fato de que Maria, ela nasceu sem pecado. Ela nasceu sem pecado. Sim, que é um raciocínio que vai voltando. Sem pecado original. Sem pecado original. E, bom, eu não vou... Tinha uma tentação de ir para um lugar, mas não... Não, se deixa levar, que é isso contado. Aproveita. Não, porque tem essa história... Eu, como pesquiso muito isso e não paro de ler sobre o começo do cristianismo, é até um pouco mais do que isso, até a Reforma, praticamente, mas, sobretudo, o primeiro milênio. Por sorte minha, eu leio latim e grego. E, por sorte minha, também cresci numa faculdade em que se liam os padres da igreja. Se liam uma frase injusta, porque no canto da biblioteca, onde tinha aqueles 40 volumes pretos, só tinha eu. Mas, então, não exilia muito. Mas, não, é o seguinte, que uma das grandes teses do cristianismo diferente, que era, por exemplo, o cristianismo dos gnósticos, não confundir com os agnósticos, que são as pessoas que hoje podem dizer que não sabem se Deus existe ou não, mas os gnósticos são mais ou menos quatro ou quinhentos anos de um cristianismo possível depois da morte de Cristo, sobre os quais só se sabe alguma coisa, porque encontraram um dia no deserto alguns restos de tabletes que foram salvas por milagre, porque os caras que encontraram começaram a usar para fazer fogo, mas, enfim, alguma coisa não queimou. Mas uma das ideias interessantes é que... Espera um momento. Cristo veio para abolir a culpa do pecado original. Se até aí todo mundo concorda. Então, me expliquem por que nós continuaríamos pecando. Não no sentido que a posição gnóstica é que não tem mais pecado no mundo depois da vinda do Cristo. Então, vamos viver no prazer, porque, depois da volta do Cristo, nada mais está proibido. É só para lembrar que isso é um cristianismo possível. O movimento das beguinas... Digo, tem vários cristianismos possíveis. Aquele com o qual nós convivemos não é o único. Parêntese fechado. Mas, enfim, tudo isso para dizer que, entre as urgências, tem uma que me toca especialmente, que é essa coisa dos homens que matam a ex. Eu acho isso interessantíssimo. As mulheres matam homens, mas as mulheres matam o homem com quem elas vivem, que é normal. Digo, não. Não, digo, é normal. Se justifica. Porque o cara é chato, porque o cara é violento, porque abusa, porque ronca. Então, até aí, não digo tudo bem, mas entendo. Os homens matam a ex. Mas não a ex, tipo, ela me largou, corro atrás para matá-la. Não. Matam a ex que foi embora seis anos antes. O cara vai lá para matar a ex que foi embora, que se separou dele semanas, meses, anos antes. Existe uma... Não é mais uma questão de ciúmes. É realmente uma coisa que... A ideia de que exista um desejo autônomo na mulher enlouquece o cara. A ideia de que exista um desejo feminino é insuportável. O cara vai atrás e mata uma ex. As mulheres com um ex, no máximo, continuam seguindo no Instagram para ver com quem está agora. O máximo que elas fazem. Você pegou o ponto que é, então, chave, como nós fomos desenrolando aqui. É como se a nossa cultura estivesse circulando em torno dessa insuportabilidade do desejo do outro, e, sobretudo, esse outro colocado no feminino. Como se a alteridade do feminino fosse a grande alteridade. E isso é muito visível hoje. Talvez nós estejamos em um tempo muito curioso em que nós nos arrogamos o direito de legislar a prática e o desejo do outro. Então, aí nós podemos voltar para uma discussão que é coligada aqui. Por exemplo, ok, o menino que gosta de menino. E qual é o seu problema com isso? Por que te incomoda tanto? Ou por que o desejo do outro me interroga? Sua psicanálise te diz exatamente isso. O desejo do outro, quando te interroga, ele revela o teu desejo. Ele revela algo seu que é tão insuportável para você que você precisou colocar para fora. Então, a psicanálise vai entendendo que, dentro e fora, não são assim tão didáticos. Não existe aqui um eu e um outro. Isso é o olho que vê. É o que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo corpos distintos, separados. Mas o que acontece, na realidade, é que nós projetamos, pegamos coisas do outro, idealizamos, desvaloramos, precisamos achar que as coisas são muito melhores do que elas são, muito piores. Nós somos totalmente criativos. Nós somos muito imaginativos. Então, qual é o gozo do ex? Como é que ele está? Deixa eu ver. A outra é mais bonita, mais feia. Como é que ela pode viver sem mim? Como ela é autônoma sem mim? É insuportável. E um outro ponto que está embutido nessa conversa, para voltar na ideia das poluções noturnas, tem esse enigma, afinal, do que é um pênis ereto. porque o falo interroga a humanidade faz muito tempo. E o falo não é propriamente o pênis. Enfim, não vamos entrar aqui nesse longo parênteses, que é um grande conceito para nós, muito operativo. Mas, dentro de um ideal tão milenar da nossa cultura do autocontrole, quando você tem algo do seu corpo que funciona porque ele quer, você concorda? Isso para o homem é didático, mas para a mulher é a mesma coisa. Você não fala para você mesma, fica nervosa agora, fica o que você precisa, fica louca que você vai ter energia para fazer o que você precisa fazer. Ou, fica de pau duro, por favor, agora. Vai! Já! Está bem engraçado, não é? A gente tenta, mas não. Ou, com essa, vai. Ou, com essa aqui, pelo amor de Deus, como você consegue desejar esse tipo de gente? Eu tenho conflito com o meu desejo. A clínica revela profundamente isso para nós. Eu não me conformo de gostar disso. Eu não aguento e estou fazendo tratamento, estou fazendo até a cura gay. Enfim, é tão surreal. Então, olha que curioso. Vou fazer uma brincadeira aqui. Mas esse pênis, essa coisa que é meu corpo, que está aqui, ela se move, não por mim, ela se move por você. Então, quem sou eu? Quem é você? Entende? Então, a mulher está em um lugar muito paradoxal de ser sempre colocada embaixo do tapete, não é cidadã, não é sujeito, é objetificada, e tudo isso que estamos descrevendo. E, ao mesmo tempo, é como se ela, em todo esse discurso que busca recalcá-la, a verdade dele é que ela está colocada em um lugar hipertrofiado, de grande responsável pelo meu corpo, pelo meu ser, pelo meu desejo, pela minha tentação, pelo meu bem, pelo meu mal. Então, a gente poderia, brincando, dizer que a gente demorou muitos séculos para aceitar, e não sei se aceitamos, a ideia de que somos atravessados pelo inconsciente. Certo? Dei um salto agora. Mas não somos pura consciência. Não somos puro eu. É da estrutura subjetiva humana isso que é incrível, e eu acho da ordem do maravilhoso. Somos algo muito além dessa consciência do eu e desse corpo. E somos uma conexão, não estou em um discurso místico aqui, mas a gente é conexão com todos os outros, e todo o simbólico, tudo que nos atravessa, e tudo bem. É como se a gente pudesse, neste momento da história, século XXI, talvez dizer, tudo bem, confia. Você não precisa controlar tudo. Aceita. Vamos. Não precisa achar o culpado ou o demoníaco. É isso. Depende. Depende. Depende porque... Não, não. Porque você mesma me trouxe a opinião de uma pastora... Oh, sim. Que é diferente. Muito bem lembrado. Não, isso é você que é especialista da pastora. Não, é que... É muito curioso também. A gente está vivendo numa era muito boa para a gente compreender o que a gente é, né? Que seja pelo avesso, pelo direito, enfim. Mas tem uma pastora, que eu não vou citar o nome, que colocou um tweet muito curioso, que é o seguinte. Pastora X, Soldada de Cristo. Depois eu vou comentar um pouco. Mas era assim. Bastam dois minutos para que um esposo insemine sua esposa. O resto é vício, perversão e socialismo. Glória a Deus. Gente, é sensacional, sob todos os pontos de vista. Então, vocês estão vendo? Ouve bem. Isso é agora. Isso foi há dias. Então, ouve. Quando a gente diz... Enfim, vai parecer estranho, mas assim, você pode gozar. Você pode fazer sexo? Se você for socialista. Se você for socialista. É, circulou isso entre um grupo de amigos. Eu falei, viva a perversão, né? Se é isso, que venha, né? Que viva. Porque... Ouve bem. Porque tanto medo. Porque tanto medo do seu corpo. Porque tanto medo da sexualidade. Do erótico. De nem saber o que ia acontecer. De perder a cabeça. É um flerte da cultura, né? Mesmo... Você citou os ritos dionisíacos, enfim, as bacantes, as brechas, as pequenas brechas da cultura em que as mulheres e o corpo e o gozo estavam ali. E assim, vamos, né? É isso, gente. É isso. A gente é materialidade. Então, isso, de alguma maneira, repercute aquilo que eu colocava lá atrás, o bem e o mal. E também essa velha cisão platônica e anterior entre corpo e alma. Coisa... Lembra? Coisa inteligível que seria a próxima alma, que seria imortal e que transcenderia a vida. E a coisa sensível, corruptível, a matéria, o corpo mortal. Então, a gente não consegue se desgrudar dessa divisão. Dessas duas coisas. Que foi retomada por uma divisão cartesiana também. Vira e mexe, a cultura avança e depois a gente redivide. Porque a gente não aguenta a morte. A gente não aguenta um corpo que desaparece e vira outra coisa, vira outro corpo. Essa é a regra da natureza. A vida vira outra vida. Um corpo vira outro corpo. É isso. E no meio tempo em que ele é teu, ou é você e você está com ele, a gente viva. Viva. E é isso, né? Pausa dramática. Pausa dramática. Agora vamos ver como será a edição final. Agora eu estou curiosa. A gente tinha muita coisa para falar. Não, não, não. Até na direção de um corpo que vira outro corpo. Porque um dos temas que nós abordamos, tem vários temas aqui que eu gostaria que nós tivéssemos o tempo de tocar um deles. Sem dúvida, a maternidade. Sim. Pelo menos muito por cima. Porque tem uma longa reflexão sobre questões práticas. Tem uma série de exemplos clínicos também, tanto da Maria como do meu. No livro? Sim. Mas sobre a questão que é uma questão tão viva para tantas mulheres de saber... Será que eu estou deixando de lado ou renunciando a alguma potência essencial do meu ser? Eu diria uma mulher aristotélica, né? Alguma coisa que eu poderia ter sido ou ser como mãe se eu deixar de ser. Então, será que o fato de que o corpo feminino tem essa potencialidade constitui uma obrigação? E além da obrigação, pouco importa, mas será que constitui alguma coisa que... Isso é o drama de muitas mulheres ao fim da terceira década de vida, né? Será que vou lamentar não ter tido filhos? Vou me arrepender não ter sido mãe, né? É. E é curioso como a gente é seduzido por essa potência, a ideia de potencialidade aristotélica, enfim, que vai dizer... Eu, sendo mãe, vou perder muitas coisas. Então, a gente também tem a ideia oposta que está, aliás, ganhando espaço e uma legitimidade na cultura. Nunca antes a gente teve o direito de ousar questionar não desejar ser mãe e poder dizer não quero e me deixo em paz, não querendo, porque... Coluna ontem do jornal, eu quero ter tempo. Escolhi não ser mãe porque eu quero ter tempo, porque eu quero viajar, porque eu quero dinheiro, porque eu quero carreira, porque eu quero trabalho. Ou fui mãe, tive vários filhos e não gosto. Vou ser franca, vou dizer a verdade, não gostei. Me arrependo. Isso é um estudo, foi um estudo polêmico de uma socióloga israelense e que causou um furor, assim, quando foi Israel, um país de base religiosa, seis, sete filhos e mulheres que tiveram muitos filhos e infelizes com a maternidade. Então, hoje, a gente pode vir a público e dizer que existe isso. E a gente pode querer ter e querer não ter, e isso é talvez uma melhor definição de castração. Tendo, você vai deixar de ter, e não tendo, você vai deixar de ter. Porque não tem saída. Tendo em conta, levando em conta que existe uma grande parte da idealização da maternidade como se fosse o destino necessário, o único ou principal da mulher, que realmente é, como é que posso dizer? É uma maneira de reprimir o desejo feminino e o desejo sexual feminino. A partir de 1915, na França, claro, depois que a Guerra de 14 e 18 estava durante, no meio da Guerra de 14 e 18, vocês sabem que a população europeia realmente, ou seja, os ingleses, os franceses, os italianos, os alemães, os austríacos, nem se fala, perderam milhões de jovens de 20 anos e, na verdade, de jovens entre 18 e 30 ou 35 soldados. Então, foi uma carneficina. O que, aliás, é interessante, não impediu que, 20 anos depois, o pessoal recomeça. É incrível. Mas, voltando... Que tenha gente para fazer guerra e tenha desejo de matar gente. De matar, de novo. É curioso mesmo. Não é nosso tema hoje, mas... 20 anos, meu. Fica a dica aí, porque é enigmático. Mas, enfim, a frase clássica, quando uma jovem ia casar e, portanto, perguntava, ia casar vírgima e perguntava para a mãe, como é que vai ser, a resposta das mães clássica era minha filha ferma os olhos e pensa à patria, que significa minha filha fecha os olhos e pensa na pátria, que precisa de soldados à pátria. Então, essa era realmente... Não, é só uma maneira de lembrar que a idealização da maternidade como vocação feminina é uma enorme tentativa de contribuir. Não é obrigatório que seja assim, mas é uma tentativa de contribuir ao recalque do desejo feminino. Aliás, coisa muito interessante é que, muito frequentemente, os homens se queixam de que... Sabe aquela coisa? Agora que tivemos o primeiro, o segundo, o terceiro filho, ela só pensa neles, só pensa nos bebês. Então, meu, não quer mais transar e companhia. Na verdade, geralmente, isso se verifica facilmente na clínica, o que acontece é o inverso. Ou seja... Sim, nós vamos contar isso, estamos contando... É muito mais o homem que não suporta erotizar e desejar uma mulher que é mãe... Claro, porque a mãe foi inventada para isso. Porque isso é interdição básica do seu próprio complexo edípico, da sua própria mãe, que será virgem para sempre, e imaculada para sempre. Então, esse lugar de mãe desejável é um lugar muito complexo para o imaginário, sobretudo masculino. Sim, claro. Tanto que nós provoca, e vamos falar sobre isso, e tem um capítulo que é justamente Mãe também é mulher. Aliás, só se é mãe, se sendo mulher. E tem muitos relatos clínicos, só para fechar aqui, que a mulher diz que era muito bom transar grávida. Foi as melhores transas da minha vida, ou amamentando, ou no pós. Então, meninos e meninas, vamos abrir a cabeça, porque esse campo é vasto, é complexo. Na verdade, na história, só teve uma mãe virgem. A minha. Exato. Sinto muito em lhes dizer. Nem a do seu irmão, certo? A do seu irmão também não, porque isso também é um detalhe importante, certo? O outro... Enfim, então... A maternidade é um assunto... Grande. Ao redor da maternidade, nós tivemos... Não da maternidade propriamente, mas nós tivemos um dissenso. Sim, um debate real, uma discordância e... Que não é uma discordância interessante. O que me lembra... Outra discordância é que eu... Passou esse parênteses, mas... Posso abrir um parênteses lá de trás? Depois vocês se resolvam com as edições bonitas. Mas aquela discussão patriarcado e misoginia. Que ele diz... Resolveu o patriarcado, gente, fichinha. Porque essa coisa... Olha só, só um dado aqui. As estatísticas dizem que se a gente for no ritmo em que estamos, para a tal da equiparação salarial, a gente vai chegar em 2130 tendo mais ou menos os mesmos salários. Então, ouve bem. A misoginia é problemática, lógico. Ninguém quer estar no lugar de bode expiatório da história, não é isso? É isso que a gente está falando. Agora, achar que a lógica patriarcal também não é profunda, também não faz malefícios e não me deixa poder ter um emprego, ser remunerada, ter uma creche. E assim, ter uma mudança radical de imaginário em que o homem não ajuda a trocar fralda. Ele reproduz a vida, ele limpa a casa, ele faz a comida que ele come, porque ele come, ele suja e ele é vida e reproduz a vida, certo? Então, é muito simples. Todo mundo vai fazer tudo, porque o trabalho virou assexuado. Não é isso. O trabalho, depois da invenção, sobretudo da máquina, ele não tem a ver com força, não tem a ver com gênero. Então, um computador, um trator, ele é operado por qualquer pessoa que saiba apertar botão. Eu já dirigi, não era um ônibus, mas era um micro-ônibus. Eu vou te falar, é igualzinho. Já tive moto, é igualzinho. Não precisa ter força para isso, concorda comigo? Então, desculpa, não precisa ter mão feminina para fazer comida e limpar a fralda. Trocar a fralda, não é? Enfim. Então, é isso. Parênteses, vocês estão acompanhando, que ficou lá atrás esse ponto, que ficou aqui girando. Ele é muito importante na maternidade. Não, mas, escuta, eu acho que é sempre extremamente importante, porque são, como é que posso dizer... Primeiro porque o feminismo começa muito antes dos anos 60 do século passado. O feminismo começa, sei lá, muito antes do século XIX, começa com as grandes pintoras do século XVII, talvez muito antes, começa na Ilha de Lesbos, começa justamente na celebração dos mistérios de Leus e companhia. Certamente, o movimento das beguinas, que eram mulheres, na segunda metade do primeiro milênio, às bruxas, porque as bruxas eram mulheres que viviam na beira do vilarejo e que provavelmente eram intensamente desejadas pela metade dos caras que as condenavam à morte. É disso que se tratava fundamentalmente. Elas eram um pouco mais autônomas também. Um pouco mais autônomas no vilarejo. Não só desejantes e desejáveis, mas elas falavam, posso viver sem você. Eu posso instalar outro tipo de subjetivação. Insuportável. Sem contar, eu estou aqui casado e a minha mulher dorme de camisola, a outra transa com o diabo. Eu gostaria de saber como é que é. O que é isso? O que é isso? Mata essa mulher logo, pelo amor de Deus. Que ela pare de me atormentar os sonhos. Mas não é isso o nosso ponto de discórdia. Não, não era isso. Acho que eu já sei onde você vai chegar. O ponto de discórdia antes era um pouco a partir da questão do que é a repressão do... Estava falando do feminismo. Então, falando do feminismo, falando da repressão do desejo feminino, há um dado momento, claro, nós esbarramos em uma conversa sobre a questão da descriminalização do aborto. Que é uma... E aí foi muito paradoxal. Porque eu tenho uma posição feminista extremista em matéria de descriminalização do aborto. Enquanto a Maria tem uma posição mais socialdemocrata. Planetária. 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 Porque a minha posição é simples. Eu acredito nela. E o dia que essa questão realmente surgir, tomarei ela em público absolutamente. Eu acho... Acho que você já está tomando aqui. Não, claro. Mas em público, tipo, politicamente. Então, bom, posso lançar o projeto. Eu acho que se tiver um dia uma votação possível, por exemplo, um referendo sobre a descriminalização do aborto... Entendemos bem? Eu não acho que o aborto seja a solução do planejamento familiar. Eu acho que o aborto é um drama. A gente escuta isso. Claro. Não é acho. A gente sabe. A gente acompanha a clínica. Mas a descriminalização do aborto, contudo, o que isso implica de vidas que seriam salvas de todas as mulheres que passam por abortos clandestinos em condições inomináveis. De qualquer jeito, eu acho que, se tiver um referendo, só deveriam votar as mulheres. Eu acho isso por uma razão simples. Acho que os homens não têm moral para votar sobre esse tema. E não têm moral para votar esse tema pela mesma razão pela qual eles sempre foram opostos e vão usar tudo o que você quiser, do tipo planejamento familiar, pílula anticoncepcional e caramba que seja, porque profundamente a grande maioria dos homens acham que o desejo feminino no seu exercício deve ser punido pela maternidade. Transou, gozou, leva para casa durante nove meses e te ocupa disso. Então, os homens, para mim, nesse voto, deveriam ter a decência de se calar. Maria pensa diferente. Eu diria o seguinte, eu te entendo, claro, e a gente escuta, mais do que ninguém, a clínica, eu sempre falo, a clínica é como se fosse um microscópio da ciência humana, porque ela amplia e ela revela coisas invisíveis a olho nu, para o próprio sujeito, o que é curioso e é a base de funcionar essa viagem tão peculiar que é uma viagem analítica. Mas, assim, eu entendo e não discordo do que você traz como fato. Mas, assim como eu acho que a casa, a comida, a educação, a manutenção, a formação é de todos, é uma questão de homens, mulheres, trans, pãs. Eu também acho que fazer a vida ou interromper a vida é uma responsabilidade de todos nós. Você não pode eximir os homens dessa responsabilidade. Assim como você não pode eximir os homens da responsabilidade junto a uma mulher grávida. Vocês sabem que faz anos que está no Congresso uma lei que criminaliza o abandono do homem abandonar uma mulher grávida. Essa lei não passa pelo mesmo motivo que você está colocando, porque essa lógica patriarcal está profundamente arraigada dentro dos nossos corações, inclusive nos corações de mulheres. Já vamos nisso que lembrei uma coisa aqui. Mas por que a mulher decide... Enfim, todos decidimos porque é um problema nosso. Enfim, a mulher é o corpo hospedeiro. Enfim, todo mundo estudou biologia. A gente tem uma espécie viva, peculiar, chama sapiens, e tem uma reprodução sexuada. Flores têm, árvores têm. Tem mais variabilidade, é mais interessante. Um tem que abrigar. Mas ouve bem. É a espécie inteira que está aqui. Todo mundo tem que fazer tudo. E não vai escapar do debate nem do filho que você teve, nem do filho que você não teve. É problema seu. É problema nosso. E eu gosto... Eu sempre lembro isso, aquele ditado africano. É preciso toda uma aldeia para educar uma criança. E que as tribos indígenas, Brasil, Amazônia, os adultos são responsáveis pelas crianças. A gente não vai fazer agora aqui um grande parênteses de história da família. Mas vocês sabem que a invenção da família nuclear, pai, mãe, filhos, é uma invenção recentíssima. É a família nuclear burguesa moderna, que tem o poder, o pátrio poder que agora está dividido, o poder dos pais. Eu posso fazer a educação que eu quiser. E até o nosso governo, peculiarmente, está defendendo o homeschooling, a educação em casa, para você poder falar o que você quiser. E se alguém vai dar darwinismo na escola e você é contra, você então dá criacionismo, não é mesmo? E por que não uma terra plana? Você pode... Vamos transmitir as nossas fantasias para os nossos filhos? Vamos combinar assim? Vamos transmitir o que a gente gostaria que for? Enfim. Não vou abrir esse parênteses que a gente... Mas eu vou te mandar uma bola cortada. Que é a seguinte. Tudo bem. Então, no momento atual, o aborto é permitido em caso de estupro. Isso... Chegamos, pelo menos, nisso. É permitido em caso de estupro... Não, daqui a pouco já vamos parar com essa coisa aí. Não, mas... Peraí, por que provocou? Veja bem também. Aí, se você quer envolver o homem nessa questão... Então, sabe, o estupro é tudo bem. A mulher está desculpada porque, afinal, foi estuprada. Então, ela decide não ter o fruto desse negócio. Tudo bem, a gente admite. Agora, a mulher não é que não quis. Encontrou um cara, bateu uma luz, a música certa, deu uma parada num motel, transou, achou que o cara era um perfeito cretino, voltou para casa e ficou grávida. Tem direito? Ela tem que consultar o cretino? Não, não, não. Peraí. Peraí, peraí. Não é no caso individual. Eu sei, eu sei. Por isso que é uma bola cortada. É, porque é muito boa essa bola. Mas, assim, é sua história, é sua vida. Você faz o que você quiser. Sou plenamente favorável, faço o que você quiser. Enfim, o conceito de alma, como vocês entenderam muito bem, é um conceito muito problemático. O conceito de pecado, o conceito de Deus, enfim, vocês estão ouvindo bem a minha posição. Mas, como civilização... Não, isso entendo. Como civilização, você não pode dizer que a reprodução é uma questão das mulheres. É do corpo que reproduz? É do corpo que bioquimicamente reproduz? Não. É a mesma coisa. Quem amamenta? Sim, é quem tem uma teta que sai leite. Mas a amamentação e a primeira formação é de todos. Tanto que eu quero falar da ministra Damares, porque eu quero falar... A gente não tem nem um minuto, mas eu quero falar aqui, mas não vou fechar com ela, porque... Enfim, mas ela diz... Um ano de licença maternidade para as mulheres e três meses para os homens. apoio. A ministra Damares, do seu lado sueco, escandinavo, apoio. Eu fiquei muito feliz. Agora, o que tem relação direta com toda a nossa conversa é uma ministra de direitos humanos e da mulher se colocar em uma posição antifeminista. e existir, assim, no mundo hoje, congressos antifeministas, muitos deles realizados dentro de igrejas com crucifixos. Então, assim... Escuta, não precisa ter medo de perder a sua feminilidade. Feminismo não é anti-homem, não é... É um movimento que repensa uma história de opressão e de tudo que a gente colocou aqui. É um movimento pró-vida. Essa expressão... É um movimento pela vida. É um movimento pelo amor. É um movimento por qualquer forma de amor, que vale a pena. É um movimento por todos nós. Isso que é feminismo. E a gente termina o livro com essa ideia que a gente está numa crise e o pêndulo da história, como a gente estava falando, ele não está no movimento de instauração e de progressão. Ele tem também... Está profundamente. Ele está avançando, ele está modificando, criando e ele está regredindo. E a gente está nessa luta. Essa é a dialética da história. Ok. Então, compreendo isso. Mas a gente está num momento de crise radical e vamos tentar inventar novas formas de relação entre pessoas. De todos os gozos, gêneros, jeitos, roupas, estilos. É isso. Que homens e mulheres, como você quiser ser, se chamar, que você consiga suportar o outro. Porque isso é difícil, gente. Suportar mesmo o outro. Assim, no real, no batidão da vida, vida até perto, a fricção da intimidade, das secreções, dos delírios, dos medos, das fobias no dia a dia. É difícil, mas é maravilhoso. Enfim, meu depoimento é que é muito bom. Quando é bom, é muito bom. E acabamos com a elogia da Damares. Não, não. É pelo contrário. Pelo contrário. Mas vai lá. Acho que tem que fechar. A gente vai abrir para o público, mas você não quer fechar. Não. Não. Lamento um pouco que a gente talvez não tenha falado mais disso mesmo do que você. Achei ótimas as coisas que você disse agora sobre o feminismo e qual é o seu sentido. É porque o feminismo tem uma história que é, claro, como todas as histórias interessantes, cheia de contradições e de posições contraditórias, mesmo só o feminismo desde os anos 60, praticamente, quando pelo menos eu o conheci como começo de movimento. Passou por momentos de extremismo duríssimos de serem aguentados. Sei lá, se você encarava feministas estilo Andrea Dworkin nos anos 80, por exemplo. Era difícil ser homem numa sala com Andrea Dworkin. É difícil e inquietante. Não, mas aí volta para os padres neuróticos da igreja. Exatamente. Era difícil ser mulher porque a ideia era que, no fundo, qualquer tipo de sexo heterossexual seria uma violência, seria um estupro. A ideia era que qualquer tipo de pornografia ou de erotismo seria uma forma de estupro. Mas, então, o feminismo é uma história complexa, é um pouco como... A psicanálise é uma história complexa. Isso, tirou daqui. Eu ia dizer que é como a psicanálise. Existem as psicanálises e os feminismos. E várias linhas, como a gente diz, que se tramam e fazem... E constituem uma história que eu continuo achando que é a grande história política dos últimos 40 anos e dos próximos 50 ou 60, pelo menos. Mas vamos pegar as perguntas, então? É, a gente passou... Passou um pouco... Passou da hora, porque vocês sabem que lá tem um relógio aqui. Porque a gente foi instruído muito bem. Então, a gente fez a nossa conversa, tem vários outros pontos que a gente pode ir abrindo no debate, mas... Então, está aberta aqui a sessão para perguntas. Maria Contardo, obrigado pela apresentação. A gente vai abrir para as perguntas agora. Quem no público que tiver pergunta tem uns papeizinhos, é só anotar. Alguém da produção já retira para a gente fazer já já. Chegaram algumas pela internet. Só vou passar alguns números aqui. A gente teve um alcance de 6 mil pessoas, por enquanto, nessa primeira hora de apresentação. que a gente está transmitindo no Facebook, no YouTube, no nosso aplicativo e também no nosso site. Para começar, a gente vai fazer uma pergunta da Adriana Leite. E a Adriana Leite mandou a pergunta via Facebook. E a pergunta é a seguinte. Em psicanálise, como lidar com esses dogmas religiosos na clínica? Quando recebemos mulheres certas de que o corpo só serve para procriar? Quando sabemos que muitas passam por abusos diversos e até, infelizmente, serem vítimas de feminicídio? Ela é arteterapeuta e recebe mulheres em crise e, pela arte, vai ressignificando o discurso. É a pergunta dela se ela está no caminho certo ao levá-las à sublimação pela arte. Vai, tu? Eu acho que sim. Primeiro, acho, porque acho que tem uma série de caminhos possíveis para ressignificar o passado de alguém. E, sem dúvida, a arte e a arte em geral, a expressão artística é um deles. Estou longe de não apreciar a importância daquilo. Eu tinha, sei lá, 20 anos quando comecei a ler os escritos de Lange e me lembro muito bem de muitas coisas que também acabei vendo por perto depois sobre os efeitos disso. Mas, independentemente da questão sobre a arte em si, acho que o caminho é mesmo ressignificar uma história. Eu acho que nenhum evento em si – pelo menos é a sensação que tenho depois de 40 anos de clínica, um pouco mais – em si, nenhum evento decide de um destino. O que decide de um destino é o que você faz com aquilo. É a história que você consegue se contar ou se recontar ou reformular a partir do que aconteceu de fato na sua vida. E é sempre assim. É muito curioso. Você tem pessoas que têm histórias espantosas de violências e abusos de todo tipo, físicos, verbais, sexuais, caramba que seja, e que, de fato, dá perfeitamente para dizer que não sofrem disso. E outras pessoas que foram totalmente atropeladas por abusos contados, pareceriam absolutamente menores. Então, acho que o caminho é esse mesmo, sempre ressignificar, reinserir em uma história possível diferente. É assim que a gente, de certa forma, muda o passado. Não mentindo, não inventando um passado diferente do que ele foi, mas inserindo-o numa história diferente. Só para não passar muito tempo com essa questão, mas ela é superimportante. importante. Tem um fato interessante quando você, por exemplo, quando um paciente encontra um evento que lhe parece absolutamente decisivo na sua infância ou adolescência, ou infância que seja, e aí, por sorte dele, os atores da cena que lhe lembra estão todos vivos. E ele vai, então, interrogá-los. Tipo, Mãe, você se lembra, você se lembra aquele dia embaixo da, sei lá, da goiabeira que eu vi Jesus Cristo e companhia? ou qualquer coisa dessas em que você me disse essa frase? E, em geral, os outros não têm nenhuma lembrança daquilo. Aquela frase ao redor da qual alguém, sem brincar, realmente construiu uma parte considerável do seu destino, porque lhe parecia ser extremamente significante ou significativa na sua vida. O outro que talvez tenha mesmo dito que o cara ou a pessoa inventou, mas o outro nem se lembra. É uma frase tipo do cotidiano de vai saber por que aquilo se fixou na memória. Então, em grande parte, o trabalho do psicanalista é permitir que as histórias sejam recontadas nesse sentido, de se dar um passado com uma significação outra ou mais aberta. Isso é interessante porque às vezes você se dá conta que você falou alguma coisa que mudou algo para alguém, e você nem tinha ideia daquilo. Isso para o melhor e para o pior. Então, às vezes, eu penso assim, para o meu filho, por exemplo, que ainda é criança, e às vezes ele faz uma cara, e eu, como trabalho com isso, falo, nossa, será que daqui a 20 anos ele vai estar num divã falando que minha mãe olhou para mim e falou, ah, para com isso, menino. Exagera. Será que aqui, ou eu que dou aula a um aluno, anos depois, enfim, eu parto do princípio, eu sempre falo, não, não atendo o aluno. Aí depois, anos depois, sete anos depois, vem e fala, porque você, naquele corredor, quando eu te abordei, você me bombou, ou eu pedi nota, você virou para mim e falou, mas era medíocre, sei lá. Aquilo acabou comigo, e aí eu precisei anos, então agora eu estou vindo aqui. Então, é curioso, é uma coisa assim que você não sabia o valor simbólico da sua posição, tanto para construir quanto para eventualmente barrar, castrar. Espero não estar fazendo muita bobagem, e que nós também saibamos ressignificar as eventuais bobagens ou, enfim, excessos de amores ou não que colocaram sobre nós. Isso que é um pouco a tarefa, aquele clássico, não importa tanto o que fizeram com você, mas o que você faz do que fizeram com você. É um pouco isso o debate. O que mais? Aqui. Eu quero fazer uma pergunta para a Maria. Por favor. Como nós, mulheres, e por isso a pergunta para ela, lidamos, podemos lidar com o machismo na clínica? Eu sou psicóloga, analista em formação, tanto pessoal quanto profissional. E, hora ou outra, eu me encontro com essa agressão dentro do setting terapêutico, dentro da clínica. E como sair dessa posição de mulher? Como lidar com o feminino recebendo essas informações dentro da clínica psicanalítica, enfim, ou qualquer outra abordagem que seja, de uma forma que isso não nos machuque, não nos fira tanto. A gente sai da gente, mas não tem como sair da gente dessa posição do feminino. E toda vez que isso chega dentro da clínica, ela chega de uma forma, às vezes, muito agressiva. Então, é mais uma pergunta de uma ajuda dessa visão tão especializada, que vem estudando tanto isso para a gente que está começando. Como lidar com isso? Porque a gente tem a vontade de fazer com que o outro enxergue isso. Mas e o meu espaço e o espaço do outro? Como lidar com isso? Obrigada. Aí é um desafio. Mas, paradoxalmente, eu diria, na clínica, em algum momento, vai ser até mais fácil do que na vida. Por quê? Porque a clínica tem aquele conceito incrível, que o Freud descobriu, que é a transferência. Então, é agressivo? Ok. Você está trabalhando com isso. A agressividade do outro. Ou o outro está precisando destruir o objeto, que é você mesmo, como analista? Ok. Então, você está vindo aqui para dizer para mim que aqui você não está fazendo nada, que eu não estou servindo para nada? Beleza. Você está vindo aqui e está gastando o seu dinheiro para dizer isso para mim? Tranquilo. Você está precisando dizer isso? Ok. Eu posso ouvir. Você volta, então, terça-feira, que vem? Você volta? Ok. Porque eu estou fazendo o meu trabalho, certo? Eu estou podendo escutar o outro. Essa é uma posição possível. Mas, é claro, às vezes é com muito sofrimento, é muita supervisão, é muita análise. Aí você vai lá e estuda, reestuda o texto. E a transferência hoje, como é? Mas, assim, a gente tem o setting, a gente tem o enquadre, a gente tem o ato analítico, você vai, enfim, tem os instrumentos técnicos, clínicos para trabalhar. Agora, quando é teu pai? Quando é teu marido? Quando é teu namorado? Quando é teu chefe ou tua chefe? Quando é você mesmo? Quando é o machista que habita todos nós, homens ou mulheres? Não é? Com toda essa incompreensão do que seria ser feminista e um movimento de agressão a isso, como se isso... Eu acho que mulher pode ser bonita, não sou essas barangas feministas. Entende? Como é que essa sutileza... Como é isso? Então, aí é resistência. É isso. A gente está justamente propondo essa abertura, essa conversa toda, para que a gente se perceba. Eu tive alguns depoimentos superbonitos de algumas pessoas que leram, e que me falaram de uma forma até comovida, brigada, assim, em lágrimas, porque é muito bom você saber que você é mulher e que isso pode ser bonito e que eu não estou sozinha no que eu sofro. Tudo o que eu sofro e toda a minha batalha... Gente, é claro, tem uma história. Que alívio! Um depoimento muito recorrente. Que alívio! Que bom! Isso é sororidade, para usar um clichê, mas isso é muito mais. Isso é política. Estamos no mesmo barco, gente. A Terra é essa mesma. Uma pergunta que veio do público, da Mariana, que diz assim, vemos algumas patologias cada vez aumentando mais em mulheres. Em sua opinião, qual a relação de tais patologias? Ela cita exemplos aqui de fibromialgia, neurastenia e vaginismo com a realidade feminina. Obrigada por pedir isso. Vai você. É que ele atende muitas mulheres, gente. Eu também atendo, mas... Mas, escuta, sim... Eu acho que algumas... É um pouco complicado responder a essa pergunta para dizer a verdade, porque... Se eu respondesse, por exemplo, que a fibromialgia, em particular, que é um diagnóstico tão enigmático e problemático... Eu, aliás, tenho essa dificuldade com... Eu acredito na medicina. Então, no sentido que se eu recebo um paciente ou uma paciente deprimidos, eu, antes mesmo de me lançar em qualquer tipo de... Sei lá, entre a primeira e a segunda entrevista, eu vou querer, por exemplo, que faça um exame endócrino para saber se algo está acontecendo com a tireoide dessa pessoa. São coisas que é bom saber. A medicina, em compensação, tem uma relação diferente com a psicologia e a psicoterapia em geral. E a relação é a seguinte. É que ela serve estritamente só quando a medicina é totalmente impotente. Ou seja, como ninguém tem um diagnóstico médico de fibromialgia, então, deve ser psicossomático. Bom, o que... Não sei nem direito o que quer dizer psicossomático. Essa é uma outra questão. Mas tudo isso era só para evitar que o que eu teria tendência a dizer seja entendido de maneira errada. E é muito fácil que seja entendido de maneira errada. Porque a minha primeira resposta seria dizer sim. Por exemplo, a fibromialgia, que é uma coisa extremamente séria, porque é incapacitante, talvez seja uma das formas contemporâneas da histeria. O drama é que, quando você diz uma frase desse tipo, você imediatamente parece autorizar uma conotação totalmente fajuta da palavra histeria. Ou seja, porque nós ainda temos na nossa cabeça a ideia que o sintoma histérico é uma espécie de sintoma fingido, que é uma espécie de sintoma fingido, inautêntico. Ou então, aquela ideia que a minha senhora deveria transar com mais frequência vai ver o que passa, esse tipo de posição em relação à histeria. A histeria, na verdade, é uma coisa não só... É uma entidade clínica não só significativa, importante clinicamente, mas também importante para qualquer psicanalista, porque as histéricas foram as que permitiram que Freud inventasse a psicanálise ou a descobrissem, enfim, tanto faz, como quiserem. E elas eram realmente, foram realmente as que levaram para ele, ou trouxeram, que seja como clínico, relativamente ignaro, mas interessado e capaz de prestar realmente ouvido às suas pacientes, quase tudo o que ele conseguiu pensar depois. Em particular, foi graças a elas que ele se deu conta de que o essencial do recalcado tinha a ver com o sexo, por exemplo. Foi graças às histéricas que ele teve a possibilidade de fazer essa extraordinária descoberta. Então, sem que isso tenha, se é possível ou seja ouvido como uma redução, é possível que essas patologias sejam formas contemporâneas de histeria, ou seja, o que a histeria pode ser hoje. sobre isso tem muito para dizer, sobretudo sobre a fibromialgia, que é um sintoma enigmático, inquietante e tocante, porque, de novo, muito invalidante. Só um pequeno complemento, que é assim, então faz 100 anos, um pouco mais, que a gente pode dar um lugar de escuta para esses sintomas. E por que a gente escuta? Porque, para resumir muito, o sintoma, ele é... algo está sendo cifrado. Ele é uma cifra de algo. Então, ele é linguagem. Então, a gente pode perguntar o que está sendo dito. É isso que a clínica pode, de maneira, assim, sintética, se oferece um campo de fala e você diz, bom, então, desde quando? O que se sente? O que vem junto? Você historiciza aquilo que estava como um óvni aqui, você entra no seu sistema solar, ele entra na sua vida. O que significa? É um pouco uma pergunta. Vai ter um resto fora da significação, enfim. Aí tem toda uma discussão, um debate teórico, inclusive. Mas você está dizendo algo. É um pouco simples colocar assim, mas eu acho que a gente sempre está em comunicação com a gente e com o outro. E o que a gente está falando agora dessa maneira que a gente está precisando adoecer dessa maneira para dizer o quê? E não é que... Existe a biologia. Não estou recusando a bioquímica, longe de mim. Acho incrível até. Interessante. Gosto de ler coisas sobre isso. Quanto mais enigmático, mais atrelado ao não saber que mereceria saber e que está clamando para ser sabido. E eu acho que é assim que a gente pode dar uma abertura para isso. Mais uma pergunta do público, da Cláudia, que pergunto para vocês como vocês enxergam a diminuição do desejo nas novas gerações. superinteressante essa pergunta. Ainda mais que eu trabalho em uma faculdade e dou aula para jovens. E tem vários livros sobre isso. Pesquisas e norte-americanos são ótimos para fazer tabulações. E é ciência. Ciências humanas são muito favoráveis. e tem um livro em particular que chama iGen, que é a geração i, como se fosse iPhone, iMac e tal. E aí o subtítulo é gigante. Por que os jovens, e sobretudo essa nova geração que está vindo aí, não quer tirar carta, não quer fazer sexo, não quer se drogar, não quer viajar muito, quer uma vida estável, quer segurança, quer videogame, quer computador, quer celular e quer ficar aqui. Então, assim, é um sintoma muito interessante. Nós estamos saindo da grande aventura do século XX e indo para o grande universo imaginário, protegido e virtual do século XXI. Como movimento macro, eu desenharia isso. Não é, curiosamente, o que eu escuto na minha clínica, o que é muito peculiar. Não sei você contado como é que é, mas eu tenho uma hipótese disso. Quem vai se interrogar e fazer análise é porque não está muito bem nessa recusa do corpo. Porque não fazer sexo, não se drogar, não querer dirigir. Não sair é porque você está gozando só com essa mente e com o imaginário. Você tem medo do corpo. Você tem medo do embate real com o outro. Você nem sabe o que fazer muito bem. Na hora do vamos ver, você sabe ficar ali em um chat. Você sabe mandar nude. Vamos bater uma aqui, cada uma na sua. É a lógica narcísica, por excelência. Mas tem muita gente que está cansada já. Então, talvez, quem chega no consultório já chega na crítica, no movimento crítico a isto. Eu acompanho a literatura, acompanho os relatos, mas, paradoxalmente, não é exatamente o que eu escuto. não é o que eu vivo. E lamento. Se fosse, eu lamentaria, porque fizemos um elogio gigante do corpo e, de alguma maneira, da potência do corpo e da presença do encontro. É, eu tendo a concordar. Teve um momento que não sei, estava pensando nisso, teve um momento que não sei bem definir, mas acho que é nos anos 90, mais ou menos, em que eu tive a impressão que, especificamente, os adolescentes que eu recebia estavam desejando pequeno, surpreendentemente pequeno. Não é nem tanto desejando pouco, quanto desejando pequeno. Eu te entendo. Muito boa, muito boa essa expressão. Enquanto eu, eu sempre achei, e um pouco tem a ver com a minha geração, que, meu, se você não deseja grande aos 13 anos, deseja grande quando? Porque é aquela coisa... e bem nessa direção, não necessariamente de viver também, eventualmente de viver fechado e companhia, mas bem nessa direção de pensar em uma vida mais segura, mais protegida, ou de sonhar com isso, sabe? Você já teve um jovem de 14 anos. Qual é o seu problema? E a aposentadoria? Puta! É cedo. É um problema. Mais ou menos. É dessa ordem. Mas isso, ultimamente, eu estou vendo menos do que nos anos 90. É verdade também que estou atendendo menos adolescentes do que naquela época, por razões contingentes, não sei bem, mas menos, sem dúvida. Teve uma época em que eu atendia muitos adolescentes. até porque, não, vou confessar, porque atender um adolescente é preciso de um tempo desgraçado. E eu... não é... é uma coisa laboriosa. tem uma... Não, então, mas pode ser também que não, que tenha uma volta, uma volta, uma certa aceleração dos desejos em geral. sabe? O desejo não é... O desejo é o desejar. Em algum tempo do meu passado, eu defendi a ideia de que desejar devia ser considerado um verbo intransitivo, porque o objeto, no fundo, é indiferente. O único objeto verdadeiro do desejo, o Freud já disse, está perdido, esqueça. Aquilo você não vai ter nunca. O problema é o desejar. Então, os objetos do desejo são realmente tipo... Meu... Estamos em outubro. Eu quero o quê? Cerejas. Cerejas. Meu objeto de desejo, no momento, são cerejas. Vão ser chilenas, provavelmente, porque na Europa já acabou, faz tempo, a estação. Mas, bom, amanhã vai ser, sei lá, pêssegos. É uma boa estação para pêssegos. Mas os objetos, tanto faz, eles são metonímicos, mas o que importa é a força do desejar. Agora, existe uma verdade, que a maioria dos terapeutas tende a concordar, terapeutas, psicólogos, psicodiagnosticadores e companhia, tendem a considerar que estamos no meio de uma, sei lá, pandemia depressiva. Alguns respondem dizendo, sim, claro, porque foram inventados os antidepressivos e precisa vendê-los. Tem uma parte de verdade nisso, porque se diagnostica qualquer coisa um pouco como depressão, assim como se diagnosticou. Quando inventaram o Valium, começaram a diagnosticar a ansiedade para todo mundo. É normal, tem que ser rentável. Mas, mesmo assim, é um fato que a depressão seja tão presente na fala, um fato, um certo índice, talvez, de uma baixa do tônus do desejo. Tem várias coisas aqui. Abre bastante. Mas, assim, só para pegar só três detalhes aqui. O primeiro é, assim, para colocar... Vou usar um clichê. Para colocar culpa nas mães, sempre as culpadas. Mas, assim, talvez tenha relação esses jovens com os pais que desejaram esses jovens e hiperfetichizaram esses filhos. Então, o que estamos vendo hoje também é uma certa... Sabe, ontem alguém falou para mim... Essa pessoa vive a vida televisionada, é instagramável direto. Então, assim, está lendo um livro, lê e posta, lê e comenta, lendo um livro, que eu diria que a invenção da modernidade... Eu diria, dizem, isso se estuda, a invenção da modernidade tem relação direta com a imprensa e a leitura silenciosa e uma subjetivação silenciosa, para você poder estar com você mesmo. Criar um espaço subjetivo, próprio, privado. Essa subjetividade privatizada está em crise ou transformação hoje. Porque você já vive e já está dizendo o que está vivendo. Então, estou aqui, estou fotografando e estou contando como é que é. Estou comendo, estou passeando, estou fazendo digestão, estou fazendo um sexo, estou vendo um filme já. É uma maneira... Estou tendo um filho e estou colocando o meu filho com um dia, com três dias, com seis dias... E você vai fazendo o objeto, o fetiche, meu filho, que é o filho, sua majestade, o bebê, uma expressão clássica do Freud, que é no texto, por acaso, a introdução ao narcisismo. Então, tem relação direta com essa cultura narcísica e o quanto você vai colocar esse filho num lugar tão mágico que deveria te realizar tanto. E, normalmente, você projeta nele tudo o que ele deveria ser que você não foi. Então, acho que isso tem muitas consequências. E eu vou apontar só duas a partir do que você trouxe. A primeira é que você já é falido por natureza. Você já nasce no lugar do fracasso. Diante disso, com esse desejo que vem dos outros que te formaram, os outros parentais. E também da cultura, com o imperativo de Wiener, é lógico que você é um loser, é estrutural. Então, o lugar de derrota, de falência, de fracasso, de medo da derrota, do fracasso, esse imaginário de dar errado e o medo do risco, isso é estrutural hoje, junto com essa outra coisa da depressão, que o imperativo é do gozo, é da felicidade, qualquer propaganda de Coca-Cola. Eu achei incrível. Teve uma última que tinha galera na balada, como sempre, e uma menina, cadeira de roda, o outro, não é isso? É uma hipertrofia numa cultura delirantemente feliz, hedonista, nas situações mais inesperadas, com uma narrativa supostamente inclusiva, que, assim, imagina você estar realmente na tal da cadeira de rodas e você falar que minha vida é um saco e eu bebo tanta Coca-Cola e está difícil. Estou com depressão. Estou depressiva. Me dá, por favor. Enfim, todo o Zoloft que você puder. Não quero nem fazer propaganda. Entende? Então, eu gosto de uma francesa que é a Roudinescourt, que é cara à psicanálise, é da psicanálise, e ela vai dizer justamente isso. A sociedade depressiva é a nossa. de toda essa falência, dessa subjetividade produtivista, moderna, enfim, hipertrofiada, aceleradíssima. Enfim, toda essa discussão é eu. Mas é grande, é grande. Não quero falar muito. O Geraldino está ali para perguntar. Enfim, você fala lá. Eu só posso acrescentar uma coisa, que hedonista não é palavrão. Eu sou a favor. Eu também. A gente fala isso no livro. Então, ao contrário, acho que existe uma... Eu também não tenho nada contra Coca-Cola. Talvez diferentemente da minha pessoa, mas... E a última coisa é que a gente está sempre... Estava pensando isso agora, te escutando falar sobre... sobre essa coisa que, de alguma forma, a modernidade começa com a leitura, que, de alguma forma, é uma espécie de escuta silenciosa do outro. Eu estou lendo, e companhia, e que nós estamos em um quadro muito mais interativo. Estava pensando... É engraçado, porque, por outro lado, esse tipo de crítica, ela é mais antiga, muito mais antiga. Pascal, por exemplo, nos pensamentos... Não sei como é que é traduzido, Le Pansy, os pensamentos, imagina-se. Ele começa dizendo que todos os males do mundo vêm do fato de que um homem não consegue ficar sozinho num quarto sentado, pensando. E aí eu estava pensando que talvez ele conseguisse. Por outro lado, pouco tempo antes, algumas décadas, menos de um século antes, um cara como Montaigne, ele... Tudo isso, nem Pascal, nem Montaigne, tinha computador, televisão, celular, nada disso. Montaigne... Nem luz elétrica. Então, às seis da tarde... A vela para ficar tranquilo. Mas não tinha gente na rua, não tinha bonde, não tinha Uber. Ah, sim. Montaigne, por exemplo, ele era quase... Se diria hoje, era quase AD&D, era quase um déficit de atenção e hiperatividade, porque ele não gostava de ficar sentado. Se por causa disso achava chatérrimo escrever, escreveu os ensaios, que são uma obra monumental, mas não escreveu. Ele editava. Tinha um cara atrás, e Montaigne editava e o cara escrevia. Ele lia de maneira totalmente por links. Não é que hoje vou ler, sei lá, a Metafísica de Aristóteles. Não, ele lia uma página e dizia, mas aqui... Olha em St. Tomás o que ele diz, aí pega outra coisa na biblioteca, que era uma biblioteca linda, que foi herdada pela... Não se sabe se era amante dele ou só uma amiga, mas enfim. Mas Montaigne era isso, era hiperativo e escrevia por links. Eu prefiro Montaigne, Pascal acho um porre, mas... É maravilhoso, a prosa do Montaigne, Cevara, uma viagem... É muito mais próximo de nós também todos. E analítico, não é? Sim. Talvez seja uma associação livre, esse pensar por links. Claro, totalmente. Talvez seja um pensamento livre. Totalmente. Mas, bom, isso só para dizer que o fato de conseguir ou não... Que não é para desesperar dos efeitos na nossa maneira de ler, de pensar e companhia que são produzidos pela técnica. A rapidez com a qual eu hoje... Totalmente, na minha vida isso mudou completamente. A rapidez com a qual eu consigo consultar uma obra citada por alguém em dois passos de mágica no meu computador e sou capaz de esquecer o primeiro livro que eu estava lendo e me enfiar no segundo, se não no terceiro, a partir de uma citação, de outro e outro ainda. Eu acho isso uma aventura do espírito tão interessante quanto, se não mais interessante, quanto o fato de ler no sentido pascaliano, sozinho no seu quarto, tem um lado simpático e comovedor. Na Biblioteca da Universidade de Oxford, se não mudou, pelo menos 40 anos atrás, cada vez que, quando você fazia a sua carteirinha para ser admitido à biblioteca, você fazia um juramento solene. E o juramento solene consistia em dizer que, sob nenhum protesto, você levaria consigo para dentro da biblioteca uma vela e ainda menos acenderia. porque, claro, os ingleses são adoráveis, porque aquilo não muda. Claro que tinha luz por todos os lados, ninguém teria a ideia maluca de levar uma vela dentro de uma biblioteca, mas você fazia o teu I solemnly should swear e tudo mais, e só faltava colocar a mão em cima do peito. Desculpa isso aí. Eu perguntaria então o seguinte, se o manuseio constante e diário, de outono, mensal, etc., dos celulares não é uma nova forma moderna e informática e socialmente aceita de masturbação. O cara fica masturbando aquele dia inteiro. O que estranho é essa? Resposta... O menino responde. Escuta, tem duas respostas a essa pergunta. Uma é que, sim, tudo bem, claro. Tem uma coisa... Tem uma coisa um pouco assustadora no uso do celular, sobretudo... É muito curioso você ver quatro pessoas em uma mesa de restaurante, cada uma em cima do seu celular. Bom, isso é verdade. Agora, a quantidade de diálogos que isso produz, embora seja um pouco estranho, mas, sobretudo, os sistemas de mensagem, o Zap em particular, é incrível, nunca se dialogou tanto, sobretudo se você não consegue se proteger disso de uma maneira ou de outra. Mas... Era a Geraldina que colocou essa pergunta? Sim. Mas aí eu estava afim de... de fazer uma defesa da masturbação. porque... porque... então, isso para mim foi realmente uma questão importante, uma questão importante ético-filosófica na minha vida. de bem... não me lembro... Ético-filosófica. Ético-filosófica, sim. Foi na minha última confissão. Na época, se praticava a confissão, não era suficiente se arrepender. Hoje é fácil, não é, gente? Não, realmente não. Na época, você ia lá e tinha que contar tudo. Atos e pensamentos impuros. Não tinha os... não eram só os atos. Então, eu me lembro muito bem de qual era a igreja, na Via Patini, me lembro tudo bem, porque não era num confissional fechado, era aberto. Então, o padre estava sentado lá, eu ajoelhado aqui. Então, fiz tudo o necessário. Daí, finalmente, eu lhe disse que tinha esse problema. Eu estava me masturbando bastante naquela época. Estava achando aquilo muito interessante. E ele me perguntou quando era a última vez que eu tinha me confessado, portanto, que eu tinha comungado. Ele não me lembro mais, mas tinha sido, sei lá, seis meses, sete meses. Aí ele disse sete meses e disse, meu amigo, sem gasolina o motor não funciona. Aí tem que... Eu, tudo bem, entendi. Mas acabou de uma maneira do lado dele que foi realmente péssima. Péssima, porque eu ainda tenho muitos amigos, padres e não ex-padres, que realmente não cometeriam esse erro, mas ele cometeu esse erro. E o erro foi de me dizer, no fim da confissão, que eu precisava escolher entre a masturbação e Cristo. Ele fodeu com a minha vida religiosa. Porque eu lamento, mas eu saí de lá com a sensação que... Meu... Eu... Era... Então... Então... Isso só em defesa da masturbação, não do celular. Com tarde, Maria. Infelizmente, a gente não tem mais tempo para as perguntas, mas eu vou repassar a palavra para vocês, caso vocês queiram fazer o encerramento da noite. Depois do que acabo de dizer... Está difícil, mas... Tem um tempo para mudar de frequência. Escuta-se. Feminino. Tem conexão. Vou dizer alguma coisa. Sem nenhuma conexão com isso. Eu gostaria de deixar a palavra final para você, até porque a iniciativa do livro existe por causa de você. Eu sou um convidado. Então... Não, é verdade. Eu realmente queria repetir o que eu disse já durante a nossa fala, e talvez até respondendo às perguntas, mas que é que... Nenhuma mudança cultural me parece mais importante do que uma mudança, que, claro, não é uma mudança radical, porque não vai acontecer como mudança radical. Vai ser feita de pequenos passos. Esses pequenos passos passam por aquelas coisas que parecem pequenos passos políticos. São poder votar, isonomia salarial, ou presença de mulheres no Congresso. As fichinhas, não é? As famosas fichinhas de companhia, elas vão crescendo. Mas nenhuma mudança cultural substancial. Nós não veremos nada acontecer de realmente novo até que... até sermos realmente feministas. no sentido de realmente pararmos de sermos misóginos, ou seja, de colocar o desejo feminino como objeto de ódio central na nossa cultura. e que não vejo... não vejo como nós possamos sonhar com um futuro diferente sem passar por isso. Bom... Eu vou com você e talvez ousar um pouco mais amplo nessa direção. foi um prazer fazer esta conversa hoje, e esta conversa que é o nosso livro. E eu diria que nenhuma transformação vai ser possível se não soubermos conversar. Está certo. E que isso é coisa das mais prazerosas que tem. e eu gosto e me sinto viva. Eu acho que isso é possível para qualquer tipo de alteridade, não só para o bode expiatório da mulher ou para um pobre, miserável, imigrante, refugiado, qualquer alteridade que precisamos calar. Eu acho que é muito bom saber falar, saber escutar. e é isso. A vida é uma longa conversação e pode ser muito boa. Obrigada. Só repassando o agradecimento do pessoal da internet também, que adorou a palestra de hoje, e um aviso que a gente já vai abrir para os autógrafos. E que, nesta sexta-feira, a gente dá início ao módulo de outubro, A Psicanálise e a Cidade, recebendo o curador do módulo, o psicanalista Jorge Broide, com o tema A Urgência de Escutar as Ruas. E essa palestra de hoje já está disponível no nosso site e nas redes sociais. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.